Olha, é uma satisfação estar aí, parabéns por reunir tanta gente para discutir algo fundamental para o país no momento que nós estamos vivendo. Esse auxílio emergencial não deveria ter sido suspenso quando foi. Eu acho que o Congresso, nesse momento, se equivocou, não deveria ter entrado, inclusive, em recesso, teria que aproveitar todo aquele momento para dar continuidade àquilo que foi de fundamental importância para o país enfrentar uma pandemia que não foi enfrentada nem combatida pelo governo federal, pelo presidente negacionista Bolsonaro. E que, se não fosse esse auxílio emergencial, a tragédia seria ainda muito maior do que foi e que continua sendo. Portanto, é de fundamental importância que se aprove esse auxílio emergencial. Mas eu queria lembrar que a gente precisa ter duas preocupações ao aprovar esse auxílio emergencial, inclusive nos termos em que foi concebido por essa cooperação de vários economistas, de vários partidos, de vários pensamentos democráticos existentes na nossa sociedade. São dois aspectos, um deles, e isso é terrivelmente preocupante, porque é um escândalo que nós descobrimos, a partir do Tribunal de Contas da União, uma malversação dos recursos para o auxílio emergencial de aproximadamente quase 20% do total que foram pagos a pessoas que não tinham necessidade e que cometeram uma fraude. E pior, um governo com incapacidade de perceber. São milhões, não chegou a milhões, mas quase um milhão de servidores públicos, aproximadamente isso em números redondos, que você teve acesso sem ter as condições exigidas por lei para isso. E um segundo, é que nós precisamos nos preparar, neste período dessa auxílio emergencial, uma discussão mais séria de uma renda básica, até porque a sociedade brasileira precisa enfrentar o alto nível de desigualdade e até de miséria que persiste entre nós e que precisa ser enfrentada de forma permanente, emergencial na pandemia, mas permanente na nossa sociedade, que precisa superar esses graus perversos de desigualdade. Dizendo isso, parabenizar a todos os economistas, parabenizar a todas as forças políticas que estão aqui, e agora é a luta para que o Congresso Nacional aprove o mais rápido possível esse auxílio emergencial. Muito obrigado. 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 Obrigado.